Fica na boca, sai do chão! Fica na cama, sai do chão! Pra garantir os meus agrados Sou ali, aqui no bairro Vou mandando proceder Tô traindo o meu marido E ele te vai assistir Aceita, eu sou gostosa Fala que ama, mas não quer Porque eu sou mais fobosa Aceita, eu sou gostosa Aceita, eu sou gostosa Não adianta de chorar Sou a famosa perigosa Aceita, eu sou gostosa E eu não vou te cuidar Vou aprontar nas suas costas Ei! Tô traindo o meu marido Aceita, eu sou gostosa E quem eu mais oferecer Eles gostam é da piroca Ei! Tô traindo o meu marido Aceita, eu sou gostosa Ai, gente, peraí Bloco da boca Essa parte ababado É da minha amiga Pepita E eu quero ver no golgó Ei! Tem que entrar Bora lá! Ei, ei, ei É que fortalece Às quatro da madrugada Tem que ter Tem que ter Tem que ter Uma mamarada Eu sou a comida fecha O Otário tá bolado Mexe chefe na parada Até repete o marido Eu sou grande Olha pra caralho Mas o Rio vai ser fora Mas vem com tudo Vem com tudo Vem com tudo Ai! Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher Eu vou falar logo Tô traindo Meu marido Ele vai com a minha Ei! Te sinto Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher